As baratas caminham pela garagem de casa De baixo escuto tudo que cê fala daí Prometi pra mim mesmo que não ia dar mancada E sigo o manco, mal das pernas, ando pico e saci Quem vai ser meu chofé quando eu tiver famosa? Quem vai nos proteger no meio do alvoroço? Tem mais que um bom motivo pra cortar o pescoço Sem pais procuram filhos depois do sumiço Tudo aqui é questão de vibe, eu ando meio foda-se Eu laiguei meus remédios, o que eu não sou louco Saudades da minha infância, onde está o pipoco? Foi substituído pelo meu totoco Não entendem minha mensagem, juro que eu entendo Tá tudo bem parceiro, é porque eu não me vendo Já tô de saco cheio de passar veneno E já não ligo se meu pau é grande ou pequeno Minha vida por um fio de nylon, um babilão Vou gritar num megafon que eu sou livre Lá noite é te servir de savana E se ela quer cavalgar, ninguém proíbe Eu vou comer 50 maço em 30 dias Fumar o que tá no prato em estado crazy de vigília Ainda não admito seu conceito de família Fugir da toxina, vou me isolar numa ilha Quanto mais pareço próximo do pódio Menos me vejo próspero, agonizo com meu sócio Só me restou o pig de leal, quem muito paga pau no fim Que é te ver longe dos negócios O rap game é um chocolate meio amargo um dia Eu quis um Grammy, hoje ando desacreditado Tá escrito no ditado, quem tem boca vai a Roma Ou quem tem pico vai a beira mais estreita do buraco Que sato ou cagavaco, ou chicote a cavalos Em balo da madruga eu sinto cheiro de sovaco Os pacos hoje são digitalizados Meu espaço anda escasso Eu tô cercado de pecado enclausurado Minha tribo eu já não sei por onde anda Vou fazer descarrego nos terreiros de Umbanda Eu fiquei offline por um mês E tô sentindo a consequência desastrosa Que uma bolha direciona Sinfonia de Bula de Tarja Preta Sinfonia de Bula de Tarja Preta Sinfonia de Bula de Tarja Preta Sinfonia de Bula de Tarja Preta